Vou começar mostrando aqui o resultado que eu fiz nas últimas 24 horas. Vocês podem ver que são R$50,00 de lucro, R$51,00 com uma banca de R$250,00. Então eu tinha R$200,00, consegui fazer R$50,00 em 24 horas. Vou mostrar para vocês a estratégia. Feijou aqui na área, aproveitando que você já está aqui, meu jogador e minha jogadora, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, fechou? Eu tenho usado várias estratégias no futebol virtual da Bet365, esse aqui é o cara do site. A gente vai vir aqui em futebol. Vou explicar para vocês uma estratégia que eu estou usando, beleza? E é importante que se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, que eu vou soltar todas as estratégias que eu estou usando, que é a que eu tive esse resultado, beleza? Estou fechando todos os mercados aqui que a gente não vai usar agora, a gente vai se preocupar com apenas um mercado, beleza? A estratégia é bem simples, só que precisa ter paciência. Eu vou explicar primeiro. E depois a gente vai fazer na prática, eu vou fazer uma entrada aqui com vocês, beleza? Então vamos lá. A estratégia aqui é muito simples, vocês vão ver. Como a gente pode ver, esse jogo aqui foi 1 a 0, beleza? Então a gente vai esperar 3 jogos na sequência que não tenham batido o over 1,5. Deixa eu... Calma, deixa eu voltar, mais fácil. Deixa eu explicar primeiro com calma. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai explicar, esperar 3 jogos que não bateu o over 1,5, ou seja, 3 jogos que só saíram 1 gol ou menos. E aí quando isso acontecer a gente vai entrar no over 1,5. E aí a gente vai fazer o inverso também. Se a gente pegar 3 jogos na sequência que saíram over 1,5, a gente vai entrar no under 1,5. Under 1,5 é para sair menos de 2 gols, né? Sair 1 gol só ou nenhum também no jogo, beleza? Acho que deu para entender, se não deu você vai ver na prática aqui, vai ficar mais fácil. Esses jogos eles são muito rápidos, são só 1 minuto, então você tem que estar bem ligado. É um foco até que esqueci de fazer. Eu estou fazendo pelo computador, mas se você for fazer pelo celular, enfim, tenta pausar as notificações do WhatsApp, que é para você conseguir fazer com calma, beleza? Então vamos lá. Esse jogo aqui, está vendo? O jogo 4 não saiu, o jogo 5 não saiu. O jogo 6 foi o anterior, que também não saiu, foi um gol só. Então provavelmente esse jogo 7 agora vai bater. Esse jogo 7 aqui vai bater um over 1,5. Deixa eu só ver se é isso mesmo. São 3 jogos já sem bater. Então se esse aqui não saiu para a gente é ótimo, a gente já faz a nossa entrada aqui. Vamos monitorar esse jogo. Já saiu um gol. Acho que vai bater. Bateu, viu? É exatamente isso que eu falei. A gente espera 3 jogos, aqui no caso, como a gente viu antes, sem bater o over 1,5 e entra. Como que você vai fazer essa cobertura? É você que decide, beleza? A gente estava explicando para vocês, acabei não pegando. A odd, tanto para bater o over 1,5, para over 1,5 ou under 1,5, elas são altas, então são fáceis de... Fáceis, entre aspas, né? A gente tem que ter uma cuidado com a BAT365, mas dá para a gente operar com tranquilidade. Agora vamos monitorar o mercado. Acabou de sair um jogo com over 1,5, vamos ver se esse também sai. Lembrando que essa é uma estratégia só que eu uso, né? Que eu estou compartilhando com vocês, tem outras. Mas eu só vou falar de uma nesse vídeo para não ficar... Eventualmente não ficar confuso, tá? Como os jogos são rápidos, é mais fácil a gente acompanhar. É, isso eu acho que não vai acontecer nada. Beleza. Por incrível que pareça, o 1,5 bate mais que o over. Pelo menos esses dias que eu tenho feito as entradas, eu tiro essa percepção. Tentando arrumar a luz aqui no fundo, mas vai ficar assim por enquanto. Então esse jogo foi 0x0, vamos ver se esse também dá 0x0. 0x0 se só sai um gol. A parte mais difícil de operar é ficar monitorando. Mas menos mal que é rápido dessa vez, né? Esse também provavelmente não vai bater o over 1,5. Esse também não bateu, beleza? Agora esse jogo aqui... Como os dois foram 0x0... Eu vou fazer uma entrada já. Mas o ideal... É esperar pelo menos 3, tá? Pra ir se entra mais sossegado. Como foram 2x0, eu acho que pode bater agora já. Foi 0x0 aqui no 8. E 0x0 no 9, que não tá aqui. Nosso jogo é o 10. Já sai um gol. Já preparar a cobertura aqui. Como que você vai fazer essa cobertura, esse martingueio, aí é do seu bolso, tá? Quem decidiu isso é você. Ó, maravilha, já pegamos um green. Beleza? E é isso. Acho que deu pra entender. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou explicar só mais uma vez. Espera os 3 jogos que saiam over 1,5. Aí você entra na sequência no under 1,5. E aí é o contrário, a mesma coisa. Espera 3 jogos que foram under 1,5. Que nem o que a gente foi fazer agora, se acontece, pay. 3 jogos under 1,5. Ou seja, que só saíram um gol ou nenhum. E entra no over 1,5. Tenha cautela, tá? Isso não é uma fórmula mágica. O futebol virtual da Bet365 tende a ser traíso ver. Então, traço uma meta por dia e já era. Fechou? Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau. O que é isso?